E aí, povo lindo desse YouTube, bem-vindos a mais um Grabrobre Shepan. Vocês estavam com saudades? Faz tempo que a gente não grava, né? O Bob tá seco aqui, oi. Um pouco de sono, deu vontade de bolsejar e eu segurei. Galera, hoje a gente resolveu trazer os chocolates com os sabores mais diferentes que a gente achou lá na Shopee. Os chocolates mais diferentes do Brasil. Brasil! Vamos começar então, sem muita enrolação? Ó, a gente trouxe aqui, galera, Kit Kat, Twix e Snickers, tá? De vários sabores. De sabores que a gente não encontra facilmente, tá? Eu vou começar já atendendo a voz do povo. Eu gostaria muito de provar um sneaker diferente, já. Nossa, você tem vontade e desejos, hein? Sabe por que? Sneaker a gente tá acostumado com aquele classicão, aí depois eles lançaram aquele Dark, que pelo amor de Deus é muito bom. O sneaker Dark, galera, é o melhor que tem. E isso aqui, gente, é uma edição limitada. Esse é o sneaker de coco. E é óbvio que a gente vai esperar o quê? Será que é um prestígio? Sim, pra mim eu acho que vai ter gosto de bounty. Bounty, nossa. Se for igual ao Bounty, o sneaker não vai poder fazer isso. O ruim é que você não acha muito, né? Não. Tipo, eu nunca vi isso aí no mercado. A gente comprou na Shopping Clos. É, então, cheira. Pelo cheiro já dá pra saber. Ai, o cheiro do sneaker é... Nossa, eu poderia ficar só cheirando. Por falar nisso, mostra o braço. Não, sai fora, cara. Parecia. Gente, o Bob tá ficando bombado. Nunca viu. Olha o braço. Daqui um ano, galera. Um ano eu vou gravar de regata. Nossa, que cremosidade, hein? Sneaker. Ó. Sneaker é um conforto tão grande quando como, assim... Nossa, é muito gostoso. Olha, se eu não tivesse de dieta, eu comerei inteiro isso aqui. Agora eu vou guardar pra quando estiver assistindo um filme... Mas assim, gente, não me leve muito em consideração, porque ele tá sendo muito radical nessa dieta. Não tem necessidade de ser tão radical. Eu tô focado. Mas assim, nada... Pode comer. Não, eu posso comer, mas eu deixo pra comer só de final de semana, entendeu? Pra você comer com um bom... Tipo assim... Gente, ó, eu vou dar nota... Vou comparar com o sneaker normal. Vou dar nota 8 pra esse, enquanto o sneaker é 10. Você prefere ainda o Dark? Com toda certeza. O Dark é surreal. Cara, eu acho que são pra situações diferentes. Esse é mais saborizado, entendeu? O Dark, ele é mais aquele chocolate. Chocolate com amendoim. Nossa, mas ele é perfeito. E ele, o chocolate meio amargo, né? Não é meio amargo, não. O Dark é meio amargo, né? É. Eu também gosto pra caramba, só que ele é bem mais doce do que o Dark. O Dark eu acho que você gosta bastante porque junta o chocolate não tão doce com o salgadinho do amendoim, né? Sim. É perfeito. Sneaker, pra mim, tá um top 10 chocolates, cara. Amendoim, caramelo, nougat e chocolate. Galera, comprem. Olha na descrição aí, eu acho que tem o link de tudo aí. Sim. Vamos agora no Kit Kat, galera. Só pra vocês entenderem, a gente pegou esses minis Kit Kat que tem sabores bem diferentes. Eu tô curioso nesse aqui, mó. É do quê? Cotton Candy. De algodão doce. Algodão doce. Eu tenho a sensação que a gente já aprovou esse, tá? Só por agora. Esse aqui eu não lembro, de verdade. A gente já aprovou tanta coisa no canal que não dá pra lembrar. Mas assim, essas são as versões mini. Inclusive lá no Shopping Aldorado, a gente até comentou aqui, tem uma que chama Kit Kat Chocolatery, né? Chocolatery. Como se fosse uma fábrica, né? E tem milhões de sabores, galera. Milhões. Milhões eu acho que é exagero. É, não deve ter um milhão, né? Não. Milhares. Não, milhares. Dezenas de sabores. Centenas. Não, não chega a cem. Dezenas. Nossa. Olha que peça rara, hein? Vamos ao nosso... Nossa, gente, desculpa. Não tem como encostar no Bob e não sentir os músculos. Isso é foco, galera. Por isso que eu tô de dieta, entendeu? Gente, ele tinha umas costas... Gente, amor, você tá costudo. Ó, se a gente bater um milhão de inscritos... Se a gente bater um milhão de inscritos, galera, vou mostrar meu antes e depois aqui. Ui, que delícia! Ninguém segura. Pra continuar nesse momento sensual aqui de casal, a gente vai... Tá, mas deixa eu... Antes... Vai. Deixa eu tirar. Cara, no fundo tem algo. Tem algo. Nossa, pera, pera. Cheiro sabe do quê? Daquela fumacinha de festa de 15 anos. Aquela fumaça. Laser shot. Laser shot. É... Máquina de fumaça, verdade. É essência, essência. Por dentro é branquinho. Incidente. Cara, é gostoso. Gosto de traquininhas de morango. Nossa, é exatamente. Traquininhas de morango. Traquina saborizada lá. De alguma coisa. Saborizada, essenciada. Acho que só teve de morango, banana e limão, né? Não teve de outra coisa. Realmente parece isso. Nossa, eu gosto. Tá mais pra fraquininhas de morango do que pra um algodão doce. Mas assim, é um saborzinho que te traz uma nostalgia. Se você é 30 a mais, assim como nós, vai te trazer nostalgia, viu, amiga? Galera, quem tem 30 anos pra mais aí, você tá se sentindo velho igual você quando era criança, olhava seus pais e falava, ah, eles não entendem nada. Essa galera não entende. Eu sinto que hoje eu tô sendo a pessoa que não entende nada. O que você foi me pedir? O Bob foi pedir ajuda esses dias pra comprar na Shopee, gente. Amor, a gente chegou nisso, amor. Inclusive, esse é um vídeo da Shopee. Último adendo sobre esse aqui de algodão doce. Não é aquele chocolate que eu pegaria, sabe? Aquela barra maior. Eu acho que é por isso que vende esse sabor, esse pequenininho. Porque ele é muito mais doce do que o normal. Muito. Apesar de ser gostoso, eu não conseguiria comer mais, assim, sabe? Ó, eu comi um tabletinho daquele pequeno, pra mim já tá ótimo. Suficiente. Também pra mim, já tá bom. Vamos pro próximo. Vamos provar isso aqui agora, de mocha. Mocha é o que mesmo? Um café, né? Mocha, mocha, né? Né? Mocha? Mocha, você mora na mocha? Mocha é um café, eu acho. Me deu um café mocha. Me deu um café mocha. Ai. Nossa, cafezaço. Meu, cheiro de paria limer, assim, com o seu amigo. Você tá lá com o seu amigo. Cara, isso aqui. Tomando um chocolate quente, um café, e falando sobre as fofocas de sampa, meu. Você imitou dois sotaques, eu acho. É? Não foi só São Paulo, isso. Galera, cheirinho de empresa, tá ligado? O café da empresa que eu trabalhava não era tão bom assim, não. Era aquele cheiro de café de máquina, leite desmatado, azedo. Nossa. Não era bom assim nesse nível, não. Na verdade, tem cheiro daquelas balas, né? É. Hum, bala de café. Hum. Nossa, melhor que o doce. Bem gostoso. Nossa, esse aqui, pra mim, tem o equilíbrio do chocolate. Nossa, é perfeito. Porque o café, ele é mais pra amargo, né? E o chocolate bem docinho ao leite, nossa, combina perfeito. Esse eu comerei uma barra grande. Esse eu tomaria com cafezinho na tarde. Lá na Faria Lima, olhando todo mundo passar e os estilos diferentes que tem lá, né? É, já. É um Faria Limer de Curitiba, né? É, esse aí é outro sotaque. Próximo, Twix Carpado. Nossa. É um Twix de Caputino, basicamente. Eu só vi três Twix até agora. O tradicional, o Dark e quatro. O branco e o Caputino. É também uma edição limitada e é um dos meus chocolates favoritos. Chocolate que tem caramelo, essas coisas que tem o meu coração. Galera, qual o chocolate que vocês, quando vão no mercado e passam no caixa, vocês pegam? Qual gosto? Geralmente é o favorito. Eu pego Twix, é Sneaker e Kit Kat. E o 5 Star, né? 5 Star eu pegava. 5 Star é antigo, a minha coisa é antiga. Quando lançou, eu não lembro se é antigo ou não, mas eu lembro que eu vi a primeira vez, eu experimentei e falei, mano, perfeito. Ó, ele veio meio destruidinho. E vamos lá. Caramelo delicioso. Bom, é de Caputino, você me deu a menor parte? Claro. Eu vou comer o pequenininho também, ó. Nossa. Cheira. Cheirinho de dar aquele café de máquina. Gente, esse quadro aqui, ele é totalmente livre, porque a gente pode falar o que quiser e hoje eu vou fazer um desafio pro Bob. Vai ter que responder em vídeo e vocês têm que responder aí também. Nossa, que gincana, hein? Vamos pra gincana. Pergunta valendo 40 mil, o que é uma piroca? Você queria ser gostosão, eu digo completo, tô falando até do peru. Só que você ia ser muito burro. Muito burro tipo quem? Muito burro. Aquela pessoa que fica se achandão, ai, vou postar a fatura do meu cartão aqui nos stories, olha, eu gasto 80 mil reais. Ou você ia ser mais ou menos, só que você ia ter o piro pequenininho, porém muito inteligente, muito inteligente. Qual você prefere? Eu prefiro ser burro. Ah, pare de ser mentiroso, porque... Eu prefiro ser burro. Ah, vou... Primeira, tem várias vantagens de ser burro. Você ia querer ser burro e gostosão. É, várias vantagens de ser burro. Você é mais feliz. Primeira coisa. Sim. Você não se preocupa tanto, entendeu? Eu acho que tirar um pouco dos pensamentos, assim, eu acho que eu seria burrão. Ele prefere ser gostoso. E você? Com certeza gostoso. Porque, assim, só se eu fosse uma gênia, entendeu? Tipo, uai, 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 cara. É grande merda ser gênio no Brasil, né, cara? É melhor ser burro, cara. Vocês estão vendo? Poderia ser ser presidente. Ele entrou na academia, já era, gente, já era. O músculo entrou, o cérebro... Cagou. Foi embora. Vale a pena. Se você gosta de cafezinho, você vai gostar muito desse trick, cara. Vamos para o próximo sneaker? Isso aqui é revolucionário. Caramelo e bacon. É um sneaker de caramelo e bacon. Do quê? E a gente vai experimentar em qualquer momento do vídeo. Fica até o final. Não é no final, tá? Não adianta. Mori, eu ia provar agora. Não, esse é o mais legal. É bom. Você viu, gente? Ele está sabendo segurar a audiência. Galera, Kit Kat de pineapple, que é abacaxi. Eu acho que a gente já comeu esse. Olha, galera, branquinho. Isso que eu gosto, cobertura branca. O cheiro... Nossa, sorvetinho de abacaxi. Sorvete com coquinha. Pega o sorvete de abacaxi e põe na coca gelada, assim. Está na destinência, né, Mu? Daria até para dar um beijo na boca de abacaxi. Vamos dar um beijo. Gente, todos os vídeos sou eu acedindo o pobre. Muito gostoso. Nossa, nota 10. Ué, 10, 10, cara. 10, 10. Como eles conseguem? Não sei. Só sei que a Kit Kat é a marca que consegue trazer os sabores mais originais, assim, de... Ah, você quer um chocolate de maçã do amor? Vai ser de maçã do amor. Tem um gostão mesmo, né, cara? Já provar esse agora. Ó, maçã do amor. Vamos ver se você quer. Ah, é? Uhum. Ó, ai, que lindo. Ele é um rosa meio salmão. E esse a gente nunca comeu. Nossa, esse é muito bonito. Mostra de perto. Nossa, que cheiro bom. Só que o cheiro não é de maçã do amor. É de maçã verde. Não é? Uhum. Nossa, muito gostoso o cheiro, cara. Vai. Impressionante. Ele é pequenininho, gente. É menor que o meu dedo, ó. Cara, eu fico impressionado com essas coisas artificiais. Mas, claramente, o cheiro é artificial. Nossa, tem um crocante da maçã do amor. Mas, gente. Cara. Gostoso. Muito bom. Achei bem doce. O de abacaxi ganha? O de abacaxi eu acho que é mais suave. É, ele é mais abacaxi, né? Sim. Mais suavinho. Esse é bem docinho. Tipo, já ficou um doçaço aqui. Um doçaço ao leitaço. Um doçaço ao leitaço, né? Próximo é sneaker de maracujá. Podia ser de mousse. É mousse de maracujá. É mousse? Nossa. Já pensou se é bom? Caraca, que delícia. Nossa. Oh, e mousse de maracujá com chocolate é uma combinação muito boa. Tá tocando a gaita. Ah. Eu tô com a gaita. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai mexer o bumbum, tam, tam. Muito gostoso, cara. E chocolate, a mousse de maracujá tem... Maracujá? A mousse de maracujá. De maracujá tem chocolate, não tem? Tem. Vamos fazer o romance, vai? Tum, tum. Aí ele vai abrir dos dois lados. Aí ele tem que guardar pro final de semana, tá ligado? Ai, fala sério. Perfeito. Melhor que o de coco. Porra, chão. Esse aqui é sacanagem. É muito fidedigno. Né? Com a mousse. Finalmente, o sneaker de caramelo e bacon. Cara. Estranho, né? Porque aqui já tem caramelo, então eles só colocaram bacon. Sneaker já tem caramelo. Já tinha caramelo, tem certeza? Sim, pô. Vixe, vamos ver o cheiro. Cara, pior que eu acho que vai ser muito gostoso. Sabe por quê? Porque o sneaker já é uma mistura de chocolate com salgado. Tem cheiro de bacon? Calma, calma. Uhum. Tem, cheirinho salgadinho. Cheiro de pata de gato. É que as patinhas de gato tem um cheirinho salgado, não tem? É, cheirinho de fim de churrasco, tá ligado? Pato de gato. Patinha de gato. Deixa eu ver. É bom, isso é um elogio, tá? Muito patinha de gatinho. Ai, que delícia, eu queria estar com a patinha do netão aqui, ó. Cara, expectativas altas, hein? Eu vou esperar para mastigar com você. Vai. Tem gosto de bacon, velho. Meu Deus, espera se eu tô comendo bacon. Vou contar que me surpreendi. Caramba, cara, isso aqui é muito impressionante, cara. Deu certo, mas não é o meu preferido. Para mim é um estranho bom, é que nem comer um baconzitos com chocolate, sabe? É. Inclusive, eu já fiz isso, e me lembra isso mesmo. Mas esse bacon aí, ele tá mais com sabor por um pó de bacon do que o bacon de fato. Parece tempero com... É, tempero pronto de bacon. Como se fosse uma essência de bacon. Isso. Cara, eu gostei pra caramba. Não é ruim. Só que é algo que eu comeria lentamente, sabe? É. Pegaria e ia comer. Não é que nem os chocolates normais que eu... Mano, como... Você mete bronca, né? Muito bronca. Esse aqui, mas é gostoso, cara. Eu recomendo quem gosta de doce e salgado. Bom, eu vou experimentar o de banana e o Bob vai experimentar o de goiaba. Olha, ele é manchadinho, como uma banana amadurecendo. E esse aqui é goiaba. Nossa, que cheiro bom. Deixa eu ver. Impressionante. Nossa! Esse aqui é goiaba. Eu tô cheirando a fruta. Esse aqui é surreal. Tô com fruto na mão, galera. Com fruto. Esse é surpreendente. E esse banana é cheiro de... Doce de banana. Doce não, na verdade. Não aquele doce, mas o... Balinha de banana. Fine banana. Esse aqui é aquele sucão grosso de goiaba. Nossa, a minha geleia que eu uso. Geleia zero, galera. Ele tá passando geleia no corpo, gente. Já é, Bob? Vamos lá. Micada. Banana. Cheiro de doce de banana. Pome de goiaba. Impressionante. Esse de goiaba é impressionante. É impressionante. Eu peguei um pedaço de fruta e coloquei um chocolate na boca junto. Eu acho que tem fruta que é mais fácil de você colocar o sabor original ali. Tipo, um suco de goiaba tem literalmente o gosto da fruta. Agora, o suco de uva ali não tem gosto de uva igual quando você come a uva. É de fruta pra fruta. O suco de uva é mais azedinho, né? Nossa, esse de goiaba tá bem bom. Sabe com o que eu comeria? Com um sucão de goiaba. Legal. Bem louco. Comendo uma goiaba, né? Todos nos surpreenderam, hein? Todos nos surpreenderam. Galera, link na descrição dos produtos. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Um beijo. Tchau!